As dívidas da antiga Itapemirim foram muito além do nosso país, chegaram ao outro lado do mundo. Segundo matéria do Portal Diário do Transporte, a juíza Camila Rodrigues Borges de Azevedo, da 19ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou o recálculo de uma dívida milionária que o Grupo Itapemirim, que faliu, e a família do fundador Camilo Cola possui junto ao Banco China Construction Bank, o CCB Brasil, Banco Múltiplo SA. A instituição de capital aberto, que tem como principal proprietário o governo chinês, cobra R$ 21,3 milhões, referentes a um empréstimo de 2011. Em decisão desta segunda-feira, 4 de março de 2024, publicada nesta terça-feira e trazida de forma exclusiva pelo Portal Diário do Transporte, a magistrada reconheceu o direito do banco, mas determinou que a instituição aplique outro índice de correção sobre o débito. Isso porque o banco chinês, para cobrar judicialmente a dívida, usou como índice de correção o CDI. A decisão diz que o dever de pagar a dívida é incontestável, mas índices de correção não devem gerar lucro a quem cobra e que o CDI é usado apenas em transações entre instituições financeiras. A decisão. Não há que se falar em inovação porquanto apenas houve a confissão da dívida e parcelamento da obrigação originária sem ânimo de inovar e, não havendo inovação, substite a obrigação originária, sobretudo porque, no acordo celebrado, as folhas 1626-1632 não constou a liberação dos cobrigados do pagamento da dívida. Portanto, sem e tratando de devedor solidário e sendo estes devedores primários, permanece a obrigação de pagamento. Por outro lado, é de rigor o reconhecimento de abusividade na utilização do CDI como fator de cálculo dos juros remunatórios. Devemos ser substituído pela tabela prática do TJ de São Paulo, conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça no sentido de que o índice CDI só pode ser utilizado em operações entre instituições financeiras, não sendo o caso dos autos. Anote-se que, por se tratar de matéria de ordem pública, não há o que se falar em preclusão. A dívida havia sido reconhecida como 13 milhões em 2019 pela Itapemirim, mas a origem deste débito é de 12 de julho de 2011, quando Camilo Cola, Camila Cola Filho e a Viação Itapemirim pegaram um empréstimo de 1,5 milhão do Banco Industrial e Comercial S.A., BicBanco, instituição financeira fundada José Bezerra de Menezes, em 1938, na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, como uma cooperativa de crédito. Porém, em 2013, o BicBanco encerrou as atividades por meio de oferta pública de aquisições de ações, a OPA, que é um processo realizado quando uma empresa quer fechar o seu capital. Na ocasião, o BicBanco foi adquirido pelo Banco China Construction Bank, o CCB. O CCB passou a ter direito a todos os valores que o BicBanco tinha a receber. Na ocasião do empréstimo, cinco ônibus foram dados como garantia. Os veículos eram os prefixos 40389, ano 96, o 4395, ano 96, o 40451, ano 96, o 40467, ano 96 e o 40469, ano 96. Mesmo assim, os débitos não foram pagos e as garantias ao longo dos anos passaram a ser de 10 imóveis, de acordo de 2015. A dívida continuou sem pagamento. Segundo o processo, em 2019, a Aviação Itapemirim e a Transportadora Itapemirim, já sob a administração de Sidney Piva de Jesus e Camila Valdívia de Souza, reconheceram dívida de R$ 13,1 milhões, sem anuência da família Cola, muito embora o reconhecimento foi de parte do débito. Uma vez que a cobrança contra os Cola poderia correr em paralelo. Entretanto, segundo o banco, não houve pagamento por nenhuma das partes. Noticiado o descumprimento do acordo, em 11 de 4 de 2019, foi celebrada nova composição das folhas 1626 e 1632, na qual foi reconhecida a dívida no valor de R$ 13.132.020,63, sendo que deste valor foi reconhecido que R$ 3.691.268,82 se refere ao crédito extra-contratual. O acordo não envolveu tão somente o crédito extra-contratual e foi firmado apenas pela parte exequente e as executadas Transportadora Itapemirim SA e Aviação Itapemirim SA sem anuência dos devedores solidários, embora tenha constatado na cláusula 6ª que o presente acordo envolve parte da dívida executada e não é firmada com todos os executados, sem prejuízo do prosseguimento da execução contra os devedores solidários conforme previsto na jurisprudência Folha 1628. A cada dia que passa, parece que não temos ideia do tamanho da dívida que a antiga Itapemirim deixou aos seus credores. E é lamentável que, ainda assim, tentem acabar com o arrendamento de linhas que a Suzantur, através da nova Itapemirim está executando. O arrendamento, que acho eu, opinião minha, deveria até ser prorrogado por mais dois anos, porque pelo tamanho da dívida que a antiga Itapemirim possui, vai ser difícil todos receberem. O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui. A qualquer momento, voltamos com mais informações do mundo rodoviário, da nova e da antiga Itapemirim. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho